Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos discutindo o destaque à emenda número 1, que pretende que todos os pisos, não só o piso inicial, os pisos de todas as categorias sejam reajustados em cinco pontos percentuais. E por quê? Primeiro, a inflação de 2017 foi 2,95. A inflação de 2018, segundo o Banco Central, tem como valor mínimo 3 pontos percentuais e valor máximo 9 pontos percentuais. Logo, dá um centro da meta de 4,5 pontos percentuais. Então, esse reajuste, quando for votado, lá pelo ano de 2019, já estará também dissipado, não só pela inflação de 2017, como também pela inflação de 2018. Acresce ainda que, no sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, produtivo, a bola do capital só gira se tiver aumento da massa salarial para aumentar o poder de compra. Quando a massa salarial diminui, o poder de compra diminui, a recessão se instala e a economia entra em decréscimo. E a sociedade de consumo vai à falência. E a sociedade de consumo consumirá muito menos. E é a voz corrente que a economia do Estado começa a dar sinais positivos. Afirma o governador, afirma as associações patronais e também os economistas. Então, não há como punir a classe trabalhadora com um reajuste apenas de corrigir a inflação. Há que se ter um ganho real mínimo de 2 pontos percentuais, porque a inflação foi 2,95. Eu acredito que a maioria do parlamento irá compreender a posição desfavorável dos diversos segmentos da classe trabalhadora e apoiará esse destaque, que não é só meu. Diversos parlamentares, bancada do PDT, deputado Paulo Ramos, que já é dessa bancada, deputado Zaqueu Teixeira e tantos outros deputados, também fizeram essa emenda de 5 pontos percentuais. Então, eu acho que há uma unanimidade quase nesse plenário para que nós possamos votar favoravelmente ao destaque número 1 para aumentar 5 pontos percentuais em todas as categorias, em todas as faixas. E não há que se dizer que se teme que os setores empresariais entrem na justiça para reclamar que 5% está acima da meta da inflação, que foi 2,95. Ora, se fosse só para reajustar as faixas pela inflação, não precisava parlamento, bastava pegar os valores das faixas e multiplicar pelo IPCAE do ano anterior. Se há o parlamento, é para se discutir as perdas e ganho real para compensar perdas acumuladas pretéritas. Então, a justiça não pode dar guarida a uma representação dessa monta. E, além do mais, aqui nós temos que votar com a nossa consciência e nossas convicções na liberdade que tem os poderes, e não como a justiça poderá vir a interpretar. Porque, então, bastaria ter só um poder, o poder judiciário. Assim posto, senhor presidente, peço a todos o voto sim para aprovar o destaque da emenda número 1, para reajustar todas as faixas em 5 pontos percentuais. Muito obrigado. Obrigado.